Fala aí pessoal, tudo bem? Depois de um tempo aí sem gravar uns vídeos aí, eu vou fazer uma videoaula aqui de um pedido aí no canal, o Lovó Agil, eu não tenho atendido os pedidos muito rápido, por falta de tempo mesmo, mas na medida do possível eu vou estar postando aí o que a galera tem pedido aí. Então, esse Lovó Agil, eu vou tocar no tom de Dó menor, ele pode ser tocado em outras tonalidades também, mas a maioria do pessoal está tocando em Dó menor, eu vou tocar de uma forma bem simplificada, bem para quem está iniciando mesmo, para poder entender com os acordes bem simplesinhos. Então, vamos lá. Introdução, você pode fazer ela bem simples, se você não tiver um violino, um instrumento de sopro, para poder fazer, você faz aqui no piano mesmo, né? Nem todas as igrejas dispõem de vários instrumentos, né? Então, o que vai falar disso, no caso, ele pode fazer aqui, ó. Vai fazer isso aqui duas vezes, tá? Introdução, se você não tiver um instrumento de sopro, se você tiver um instrumento de sopro aí para fazer essa parte aqui, melódica, você só vai ficar aqui, né? Só vai ficar na basezinha. Então, vamos lá. Eu nem estudei para poder passar essa aula, não, falo de tempo. Então, com essa mão aqui, você pode fazer aqui, você pode fazer aqui o Dó e o Sol, a tônica e o quinto grau, tá? Aí, o que você vai fazer? Vai fazer aqui, ó. Ou você só bate o Dózinho, tá? Também. Se você quiser fazer mais agudo, pode fazer uma hora, você pode fazer agudo, na segunda vez, você pode fazer um pouquinho mais grave. Mas eu vou passar só nessa oitava aqui. Então, você bate aqui, ó. Junto, ó. O que você vai fazer? Esses baixos que eu estou fazendo aqui, você pode oitavar eles, depois se você quiser, tá? Tipo, esse aqui e tal. Aqui você pode fazer o Dó com a quinta. Dó e o Sol, que é a quinta de Dó. Tanto do Dó menor, como do Dó maior, tá? Aqui, eu estou tirando o terceiro grau do acorde. O terceiro grau, que ele disse o acorde é maior ou menor, beleza? Você omitindo ele aqui no teclado, diferente do violão, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Ó, Dó, Ré, Mi, Bemol. Então, vai ser... Tá? Quando você bater esse Emizinho aqui, você muda o baixo aqui para Si Bemol. Bemol, tá? Então, ó. Ó, junto. Pode ser com a quinta ou não. Pode ser assim. Ou assim. Então, junto. Com Ré. Ó, batia o Si Bemol oitavado, você pode bater assim. Tá? Então, de novo, ó. Então, vamos lá. Aí, você vai bater, ó. Dó, Ré, Mi, Bemol. Sol. Solzinho aqui. E Dó. Tá? A sequência. Então, ó. Bateu o Sol. Quando você bater esse Dózinho aqui, você vai mudar o baixo aqui para Lá Bemol. Ou Sol Sustenido, tá? Assim dizendo. Ó, junto, ó. Tá vendo? Beleza? Então, ó. De novo. Aí, você repete. Você bateu o Dó aqui, ó. Aí, você bate ele mais uma vez. Dó, Ré. Aí, quando você bater o Mi Bemol aqui, que você vai bater de novo, você muda aqui o baixo para Sol. Aí, bate o Solzinho aqui, ó. E... Bate o Fá, oitavado ou não. Você pode bater só aqui, ou só aqui, ou oitavado. E bate o Fá aqui. Tá? Então, eu vou fazer até aqui, ó. Aí, você bate mais uma vez o Fá. Sol. Lá Bemol. Eu tô falando bemol por conta da... A tonalidade que ele tá em Dó Menor. Tá? Às vezes, vocês podem entender como Sol Sustenido. Tá? Mas... Lá Bemol. Tá? Então, ó. Lá, Sol. Lá Bemol. Mais uma. Aí, mais uma. Aí, você muda o baixo para Sol. É, bate Sol. Sol de novo. Aí, Sol e Lá Bemol. Sol. Lá Bemol. Sol. Fá. Mi Bemol. Ré. Aí, vai bater o Dó. Faz o Dó e o Sol aqui. Aí, você repete mais uma vez, para depois entrar na introdução. Para entrar na... Na estrofe, tá? Então, eu vou recapitular aqui bem devagar, ó. E aí, vai recomeçar, ó. 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 Vou repetir aqui, porque eu vou fazer uma erguinha aqui. Então, ó. 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 Tá? Isso aqui é a introdução bem simples. bem simples para quem está iniciando você pode no meio dessa melodia você pode colocar uns acordes ou baixos ou manter o mesmo você pode fazer aqui aí você bate esse dó e você pode fazer um acorde de Fá menor para ficar mais cheio beleza beleza aí ele pega aqui né aí o acorde de Fá menor também com a com a sétima tá aqui ó o acorde de Fá menor aqui eu fiz ó a primeira que eu fiz Fá Lá Bemol e Dó tá aí o segundo aqui eu fiz Lá Bemol Dó Mi Bemol e Fá tá aqui é a sétima a sétima menor então ó recapitulando para fazer com os acordes aí aqui você pode fazer o entabado só treinar colocando as duas mãos fica a mesma coisa que você tivesse fazendo com a melodiazinha ó a sétima menor 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 Esse finalzinho que você pode oitavar com as duas mãos também, fazer um arranjozinho aqui com as duas mãos, só treinar. Entendeu? Tudo isso que eu fiz aqui, vocês podem fazer uma oitava acima. Pode, Dó, Dó, oitava acima. Pode fazer aqui, ó. Dó, 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 oitava acima. Beleza? Essa é a introdução. As duas maneiras que você pode estar fazendo ela. Aí você vai começar o lovolá. Aí aqui, ainda uma vez, daqui a pouco, Dó menor, né? Depois você fez aqui, né? Então, vamos lá. Tem uma cifra naquele do Aleluia, ele tá meio fora do local que é pra cair o acorde. Então, se você pegar a gravação que tá no YouTube, os grupos cantando, os acordes dão bem em lugares diferentes. Tô até com a cifra aqui do Aleluia, mas não bate legal, não. Aí você começa aqui, Dó menor, né? Aí, ainda uma vez. Então, você vai pegar aqui, ó. Dó menor. Você pode fazer ele aqui. Dó, Mi bemol e Sol. Você pode acrescentar a nona, que é o Ré. Eu acrescento aqui. Aqui você faz Dó e Sol. Aí vai. Aí, ainda uma vez. Nesse espaço aqui, você pode repetir o Dó menor aqui, ó. Pra fazer um arranjozinho, pra você não ficar parado aqui. Todo o Lô, todo o acorde que tiver um espaço assim, você pode criar alguma coisa com o próprio acorde. Bem simplesinho. Então, bateu junto, ó. Aí. Uma vez. O que eu fiz aqui? Eu saí daqui, ó. Dei uma batida. Dó menor com nona. Dó, Ré. Mi bemol e Sol. Aqui é o Dó e o Sol, que é a quinta. Eu tô mentindo a terça. Até porque eu tô fazendo ela aqui. Aí eu faço aqui, ó. Bate aqui. Dó, Mi bemol, Sol e Dó. Se você tiver a mão pequena, não conseguir, não tiver agilidade pra pegar o Dózinho aqui na ponta, você só faz isso aqui. Aí eu dei uma batida, ó. Aí depois aqui, ó. Eu faço o Sol, Dó e Mi bemol. Tá? Então, ó. Beleza? Ó. Como se eu fosse uma colcheta. Tantã. Tá? Beleza? Aí eu vou cair aqui no Fá. Daqui a pouco. Olha, daqui a pouco. Então, aqui eu peguei o Fá menor. Eu fiz aqui. Dó. Fá. Lá bemol e Dó. Tá? Dó, Fá. Lá bemol e Dó. E aqui eu entavei o Fá. Beleza? Então, ó. Então, uma vez. Joguei aqui. Esse jogo com a mão aqui, troca de dedo pra quem tá iniciando. Pra quem já toca e tal, acha até boberto. Mas pra quem tá iniciando, todo mundo que foi iniciante. Entendeu? Uma vez na vez sabe a dificuldade que é. É, às vezes, pra você fazer essa jogada aqui. Entendeu? Aí você vai procurar fazer com os dedos bem próximo. Já joga a mão armada. Só treinar. É tudo treino. Então, ainda uma vez. Vai cair no Fá menor. Né? Que eu já passei aí. Vai. Daqui a pouco. E farei. Tremer. Aí no. Tremer. Vem pra Si. Bemol. Aí tá. Vem no Si aqui. E fiz aqui. Dó. O Ré. E o Fá. Aí quer dizer que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui. E o Fá. Nona. Terça. E o quinto grau de Si. Beleza? Si bemol com nona. Tá bom? Repetindo. Uma vez. Daqui a pouco. E farei. Você tá aqui no Fá. Aqui nessa formação aqui. Você vai manter que esse Dó. Vai puxar o dedo aqui ó. Pentar o Ré. E o Fá aqui ó. E aqui você vai oitavar. Você pode jogar o quinto grau aqui se quiser. Daqui a pouco. E o Fá. Aí tem uma outra jogadinha aqui com os acordes. Você pode brincar também. Então. Deixa eu recapitular aqui. Daqui a pouco. Fui, Fá e tremendo o Cé. Fui, Fá e tremendo o Cé. Fui, Fá e tremendo o Cé. Então aqui ó. Mi bemol. Sol. Si bemol. Aqui mi bemol. E si bemol. Tá? Então recapitulando. Dó menor. Dó menor. Daqui a pouco. E farei tremendo o Cé. Tremendo o Cé. Aí já vem. E toda a terra. E toda a terra. Você já tem que estar caindo aqui no meu alvo. Tá? E toda a terra. Todo. Ai a terra seca. Ali tem um. Na cifra aqui. Tem um. Um Dó menor. Tá? Todo diferente. Eu nem estou seguindo ali não. Só estou pegando letra mesmo. Então aqui a gente já vai com o Sol. Sustenido. Ou Lá bemol. Tá? Então. Mi bemol. E toda a terra. Todo o Má. Aí no Má aqui a gente joga. Lá bemol. Ou se vocês preferirem chamar. Sol sustenido. Então aqui eu estou oitavando. Lá bemol. Aqui eu estou fazendo. Dó. Mi bemol. Lá bemol. E Dó. Repetindo. Tá? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Primeiro. E toda a terra. Todo o Má. Terra seca. Como você vai ficar um tempinho nesse. 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 Lá bemol. Lá bemol. Aqui. Você pode brincar com ele também. Entendeu? E toda a terra. Todo o Má. E a terra seca. Aí você repete ele aqui. Agudo. Ou todo. Se você não conseguir pegar o Dó na ponta. Só faz. Conseguir pegar esse Dó aqui na ponta. Bremol. E só faz Dó. B bemol. E Lá bemol. Ó. Tá? Então. E tudo. E tudo. E tudo. Aí. Parei. E tremendações. Você já tem que estar no Fá. Menor. Então. Vamos fazer uma jogadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. E toda a terra. Todo o Má. E a terra seca. Aí você põe a seca. A terra seca. Você põe até o Sol. Lá bemol. Aqui. Agudo. Só vai repetir. Essas mesmas notinhas aqui no acorde. Aqui. Tá? Então. Pegando aqui do B bemol. Parei tremendo. Levanto. Vai a terra seca. Aí você faz aqui. Uma passagezinha aqui. Sol. Oitavado. Ré e Sol. Fá e Tremendações. Aí você vem aqui. Fá. E aqui ó. Lá bemol. Dó. Mi bemol. E Fá. É um Fá menor com sétimo. Tá? Eu vou recapitular até chegar nesse Fázinho aqui. ó. Aqui ó. Daqui a pouco e farei o primeiro céu. E toda a terra, todo o mar. E a terra seca. Fá. 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 Tá vendo? É rapidinho esse aqui. Fá. 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 Tremendações. Esse Fá menor aqui ó. Que eu mostrei aqui ó. Aqui farei tremendações. Farei tremendações. Aí você vem pra ele aqui ó. Vem aqui. Repito ele aqui. Sem a sétima. Aí aqui eu repetindo. Ele tá aqui. Depois eu vou ir pra cá ó. Dó. Fá. Lá bemol e Dó. E aqui eu vou manter. Vou enabar de Fá. Então farei tremendações. Tem uma passagem aqui ó. Um Sol menor. Pra fazer Sol. Ré. Sol. Si bemol. Tá? Então farei tremendações. Ó. Parei tremendações. É nesse espaço. Enfim virar. Aí você vem pro Sol. O Lá bemol. Ou Sol sin. Isso é preferido. Então o Itabê. Eu passei do Sol. Vim aqui ó. Lá bemol. Aqui Dó. Lá bemol. Lá bemol. E Dó. E enfim vira. E aí. O Lá bemol. O Lá bemol. O Lá bemol. O Lá bemol. Vai ser. Coloque Sol. Si. Ré. Sol. Ré. E Sol. Si. Ré. E Sol. E Ré. Sol. E Si. Beleza? Então eu vou fazer bem devagar. Até chegar aí. Pra poder entrar no colo. Então ó. Lá bemol. Daqui a pouco. E farei o primeiro céu. E toda a terra. Todo. O Lá bemol. Ou Sol sin. E a Lá. Eu perdi aqui na letra. Deixa eu repetir. Daqui a pouco. Fá menor. Daqui a pouco. E farei. Si menor. Si maior. Bemol. Com sé. Com nona. Farei. Termina. E toda a terra. Mi bemol. E toda a terra. Todo. Má. E a terra seca. Ó. Passagemzinha. Para. E me na Sol. Passagemzinha. Passagemzinha. E me na. Toda a terra. Isso tudo que eu fiz aqui foi Sol, ó, aí você vem, faz aquela oitava, ou com o Velo Sol, tá, então deixa eu ver, e enfim vira E aí você vai cair no Dó menor, você vai fazer aqui, ó, Sol, Lá, Bemol, Sol, Lá, Bemol, Sol, Fá, I, Bemol, Ré, e vai cair no Dó menor Aqui já vai entrar, e eu enxerei assim, tá, eu tô com a voz horrível, eu já não canto bem, tô com a voz horrível, porque eu tô com a garganta péssima Então, não reparem, o meu forte não é cantar, de jeito nenhum Então vamos lá, vou repetir aqui Tá, depois você fez o Sol E aí você vai cair aqui, ó, depois do Sol, porque aqui no Sol parar, você pode fazer com as duas mãos Fica que você está fazendo aqui Fica na sua habilidade, seu treino, ou você pode só fazer aqui, ó O desejo de as minhas canções Isso, ó Sol Lá bemol, sol, fá Mi bemol É Cai na corte Então, ó Dó E sol Dó, né Mi bemol E sol Então Aí você pode ir ou encher Aí você vem aqui, ó Fiz aqui, ó Fá oitavado, saí do Dó Aí eu vim aqui e brinquei Na mesma forma Cai no Fá menor Naquele Fá menor que eu passei, ó Oitavado no Fá, Dó, Fá Lá bemol e Dó Então Aí com minha glória Si bemol Depois saiu do Fá Aqui, ó Dó menor Aí eu encher Aqui eu tô brincando aqui A mesma forma que eu passei no primeiro Assim Fá menor, né Aí com, ó Si bemol Oitavado Aqui eu fiz Fá Si bemol E Ré Tá Com minha glória Dó E Fá Dó e Fá Si bemol E Ré Você pode fazer, então, ó Com minha glória Aí eu vim aqui, ó Mi bemol E Si bemol Aqui Mi bemol Sol E Si bemol Tá Vou recapitular Aí você pode acrescentar aqui, ó Se você quiser A sétima de mi bemol Fiz aqui, ó Mi bemol Sol E Si Aí depois você bateu E você acrescenta a sétima Que é o Rézinho Então, ó Lugar, ó Aí você vem aqui, ó Sol O Lá bemol Ou Sol sustenido Se você preferir Então, oitavê aqui, ó Lá bemol Dó Mi bemol Lá bemol E Dó Geralmente, que eu tô sempre explicando Repetindo a formação dos mesmos aquares Que vão girar em torno do ovo todo Tá Então Pra alguns, ó Fica até chato a aula Que pega um pouquinho mais rápido, né Mas pra alguns Fica melhor assim Então, vamos lá Deixa eu me reencontrar aqui E eu enxerguei assim Esse lugar E eu glútei Enxerguei este lugar Diz o... Aí eu diz o Senhor Deixa eu ver Deixa eu ver Diz o... Aqui, ó Diz o Senhor E você vem aqui O Lá bemol, né Pra ele fazer Diz o Senhor Dos exércitos Aí aqui, ó Exércitos Aqui, ó Fá menor Ó Oitavê no Fá Dó Fá Lá bemol E Dó Aí eu vim aqui pro... Lá bemol de novo, tá Ó Tá Recapitular No comecinho ali Pelo contrário Da iluminação Eu se entrando O que o nome Ele me enxerguei E eu te enxerguei E eu te enxerguei O que o nome É o que ouviu Diz o Senhor O que o nome É o que o nome É o que o nome Diz o Senhor É o que o nome É o que o nome É o que o nome Diz o Senhor E aí diz o centro Para poder entrar no outro estrope Porque eu não estudei ele para poder estar passando para vocês Então eu estou só relembrando aqui, tá? Então, tem muito tempo que eu não toco também Esse louvor Então, lembra da cor ali Diz o centro Diz o exército Diz o exército Faz o Pá menor Saiu do Lá memó Que eu passei ali Tá, ó Diz o centro Diz o Senhor Diz o memó Que eu passei Aí faz aqui o Lá memó Ou o Sostenido Diz o senhor Diz o exército Vai em Pá menor Vai em Pá, Dó Fá, Lá memó E Dó Diz o Senhor Do Zé Faz uma passagem no Sol menor Ó Ele estava no Sol Ré, Sol Lá memó Diz o Senhor Diz o Senhor E o Sol 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 e o Tavada aqui Ré, Sol e Si Diz o Senhor Aí faz o quê? Tá? Você vai entrar na segunda estrofe É aquele mesmo esquema Sol, Lá memó Sol, Fá Mi bemó Ré Ré Dó menor Tá? Então Diz o Senhor Do Zé Zé Cito Diz o Senhor Aí esse aqui é a mesma coisa da primeira estrofe Aí você vai fazer Mesmo lá o acorde Tô errando a lei Tô errando a lei Este lugar Da a lei E a lei Vai e vai Eu enxerrei A ser Este lugar Com minha glória Enxerrei Este lugar Diz o Senhor Do Zé Diz o Senhor Do Zé Zé Cito Diz o Senhor Do Zé Zé Cito Aí você vai repetir Eu enxerrei Eu sim Eu enxerrei Você vai fazer Aqui Diz o Senhor Eu enxerrei Você vai cair Já no Fá Menor Tá? Então Deixa eu ver aqui Diz o Senhor Diz o Senhor Do Zé Zé Diz o Senhor Do Zé Diz o Senhor 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 Enxeram em este lugar os mesmos acordes, tá? Diz o Senhor nos exércitos Diz o Senhor Jesus Aí vai, tradução, né? Aí termina, tá bom? Gira tudo em torno disso aí, desses acordes aí Talvez eu estou passando um pouquinho rápido, quanto no meu tempo também Que eu estou bem corrido mesmo, até para fazer as gravações Mas vocês parando o vídeo, fica fácil de entender e acompanhando Os acordes giram em torno disso aí, introdução é aquilo Então fica bem fácil de compreender Aí tem uma gravação aí, do áudio aí Basicamente eles estão tocando nesses acordes aqui É uma gravação que tem lá, aquele logo da ICM Aí vocês tocando juntos, vocês vão pegar direitinho Aqui não está no tempo certo, eu estou mostrando os acordes Mas vocês vão tocar bem, porque esse logo é bem pegado, bem rápido, né? Tem que ter negócio mais agitado, o pessoal toca aí Aqui é só para mostrar os acordes, vocês irem treinar Eu acho que isso já fica de grande ajuda aí Para quem está iniciando, quem tem dúvida Foi um pedido aí no canal Eu acho que ajuda bastante, né? Para quem não dispõe de um professor, né? É legal a galera estar procurando um professor para estudar Entendeu? Que aqui é só para ter uma ideia, para dar uma ajudazinha Não é aquela aula Se quiser se aprimorar, é bom estar procurando um professor especializado, né? Para poder dar aula, né? Qualquer um aí também, né? Beleza? Então é isso aí Então é bem fácil Depois eu vou dar uma revisada nele Vou tocar ele todinho Vou botar o vídeo de eu tocando ele todinho, direitinho Que aí fica para tirar a dúvida no piano Tá ok? Fica esse videozinho aí para os irmãos aí Um grande abraço Os outros pedidos aí no canal eu vou estar procurando Estar atendendo Na medida do possível E Conselhante a partitura o pessoal pede aí no canal Aqui eu deixo algumas partituras que eu estudo Mas nem todas são de piano Entendeu? Algumas só tem a melodia Só tem as vozes, entendeu? A maioria dos arranjos que eu faço Alguns é meu próprio Outros é porque eu escuto da gravação e coloco Entendeu? Pego Pouco são os louvores que eu tenho no piano A gente tem pouco material assim para piano Para teclado Bem pouquinho Aí tem muita melodia Muito Para estudar Eu deixei aqui porque é coisa que eu fico estudando Às vezes no meu tempo aqui É de De vozes mesmo Por conta do grupo de louvor e tudo Mas não é porque vem a parte nem essa aqui Essa aqui é o Salmo 23 É piano mesmo Tem o piano Tem as vozes Beleza Então é um louvor que eu estou estudando aqui Então Mas quando vem aquele monte de partitura na gravação Porque eu não tirei aqui Não é Que Eu tenho partitura daquilo que eu estou tocando Entendeu? Tipo Esse louvor agiu ao mesmo tempo Eu não tenho a partitura do piano dele Entendeu? Eu estou seguindo mais ou menos assim Que a gravação que eu escutei O que eu já toco dele Na hora eu toco A gente improvisa muito Todo mundo improvisa muito Aí que eu estou fazendo um basicão Aí a gente sempre muda alguma coisa e tal A gente vai tocar Geralmente a gente não toca Quem já está acostumado a tocar tempo A gente toca o louvor mil vezes Difícil tocar a mesma coisa No piano aqui Você não está com a sequência e tal Beleza? Aí Vou procurar Tá aí Fazendo Hospedando as partituras aí Num local aí Para os irmãos estarem pegando As que eu tenho de piano Para as pessoas que pediram Com o tempo aí Eu vou fazer isso aí Mas nem todas aqui Eu tenho um piano não Ok? Aí Só isso Por enquanto Vou Vendo meu tempo aí Para fazer outras gravações De outros louvores Um abração Bons estudos aí Bem Tchau, tchau 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 Tchau